Gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pra amolar o alicate de unha em casa. Então assim, gente, aqui na Itália não é igual no Brasil, ao menos pra mim não é. Porque tipo, pra amolar o alicate no Brasil, você vai lá, não é um homem que faz, que arruma um relógio, né? Paga R$1,50, ao menos na minha época era R$1,50, e eles amolam pra você. Aqui eu não conheço ninguém que amola alicate. Quando a gente tinha um amigo de família, ele levou o meu uma vez pra amolar, mas não ficou bom. E tipo, porque eles tinham outros maquinários lá que não era pra amolar, então eu tive que me arrumar um jeito de amolar o alicate pra me fazer minha unha em casa, né? Então eu descobri esse método na internet, em um site, pra poder amolar o alicate. Então é super fácil, vocês vão precisar só de papel alumínio, e vamos lá ver como se faz. Então gente, pra amolar o alicate de vocês, vocês vão utilizar o alicate, né? De unha. No caso eu tô usando esse aqui meu, eu comprei ele aqui na Itália mesmo. E o papel alumínio, eu acho que uma folha dessa aqui vai dar, mas eu peguei duas. Então tem duas aqui. Se não dá, eu vou utilizar as duas, mas eu falo pra vocês. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa folha de papel alumínio e vai amassar ela fazendo a bolinha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto